Olá pessoal, aqui é a Adriana. Esse mês de dezembro eu vou dar várias dicas de literatura infantil. Já que o mês de janeiro está se aproximando, que é o mês das férias, onde os pequenos ficam em casa, então eu vou dar aqui algumas dicas para você que é pai, mãe, tio, se tiver alguma criança em casa, vocês trabalharem com ela. Esse aqui é o Pedro Vira Porco Espinho, do Leia para uma Criança, da coleção Itaú. Se você adquiriu esse livro, eu vou dar a dica de como você utiliza ele para as crianças. Aí as ilustrações dele são belíssimas, o design. Eu queria só mostrar aqui uma observação, que é as informações do livro. O que é uma editora, o que é o ISBN, que é esse código aqui, que é a identidade do livro. Como se faz uma ficha catalográfica, né? Isso aqui a gente trabalha muito na universidade, né? Para quem não sabe, eu sou formada em biblioteconomia. É a primeira vez que eu vejo um livro explicando cada coisinha desse aqui. Porque, principalmente, quando se trata de livros infantis. Tá de parabéns aqui, a editora, que fez essa avaliação e explicou. Porque, às vezes, você olha esse lado aqui do livro e não entende. Então, é interessante também que, além da história, você pudesse explicar para a criança. É só ler. Ok? Vamos à história? Pedro vira pouco espinho. Da Janaína Toquitaca, da editora Jujuba. Essa aqui é uma história bem interessante e bem simples, que diz assim. Pedro é um menino assim. Gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carinho. Mas, às vezes, de repente, sem aviso e de mansinho, Pedro vira pouco espinho. E, se a irmã pequena berra, o cachorro late, rosna, e ele perde seu carinho? Pedro vira pouco espinho. E, assim, a história vai se desenrolando. Em situações que Pedro, ele está calmo e situações em que Pedro vira pouco espinho. Ou seja, é a situação do nosso cotidiano. Em que momento da nossa vida a gente está bem mais relax, mais calmo, mais feliz. E qual é aquele momento de estresse que você vira pouco espinho? Então, quando você for ler essa história para as crianças, você pode, no final, perguntar qual é esse momento que a criança, ela vira pouco espinho. Não é brincadeira, né? Um exemplo. Eu mesmo viro pouco espinho quando estou no trânsito. Né? E desviro pouco espinho quando eu estou em casa, lendo um bom livro. Há um momento aqui no livro em que ele não vai virar pouco espinho de jeito nenhum. Mas, para isso, você vai ter que ler com o seu filho. Aqui é uma informação bem interessante da altura. da Janaína Torquarta. Toquitaca, no caso. Quando ela era pequena, virava pouco espinho na hora de dormir. E desvirava na hora de comer. Entendeu? Então, ela pensou nessa situação e fez a história. E você? Em que momento você vira pouco espinho? E em qual momento você desvira? Coloca aqui nos comentários. Ok? Espero que você tenha gostado dessa indicação. Da próxima vez, vocês entram no site do Itaú Cultural para adquirir esse livro de graça. Ok? Um beijo e até a próxima. Tchau!